Olá meus amigos, muito bom dia, aqui é o Charles passando para desejar uma excelente semana mas também para conversar sobre reciprocidade Sabe aquela pessoa que você faz tudo por ela e ela nunca retribui? Aquela pessoa que você faz 99% mas quando você deixa de fazer aquele 1% a pessoa reclama, fica chateada, fica toda aborrecida ali e fica demonstrando insatisfação com você Agora ela, por outro lado, muitas vezes faz apenas 1% e não 99% como é o seu caso e este único 1% que ela faz, ela ainda acha que está fazendo muito acha que é suficiente para recompensar você por tudo que você faz por ela Conhece alguém assim? Pois é, existem pessoas assim em todo mundo e isso é falta de reciprocidade, o que é a falta de reciprocidade? É quando existe um desequilíbrio na relação entre você e talvez um sócio talvez um membro da sua família, pessoas que você conhece, um colega de trabalho é quando você se doa muito mais para a pessoa do que ela se doa para você você está sempre muito mais disponível para a pessoa do que ela está disponível para você então quando isso ocorre, ocorre aí a falta da reciprocidade a reciprocidade é quando a pessoa que você costuma oferecer o seu tempo aquela pessoa para quem você costuma se doar faz o mesmo e na mesma medida para você, aí sim é reciprocidade quando a falta da reciprocidade ela é muito grande, isto costuma gerar a dissolução das sociedades os conflitos familiares, as pessoas rompem amizades pela falta da reciprocidade porque chega uma hora que a pessoa cansa qual é o grande problema que eu vejo muitas vezes numa relação onde há falta de reciprocidade? é que algumas pessoas demoram para entender os prejuízos que sofrem com a falta da reciprocidade e eu não falo de prejuízos financeiros não, porque isso ocorre também no caso de uma sociedade isso também ocorre no caso dos negócios mas eu estou me referindo muito mais aos prejuízos emocionais aos prejuízos pessoais que você sofre numa relação desgastada com essa falta de reciprocidade imagine por exemplo o seguinte que quando você faz muito por uma pessoa e essa pessoa não faz o mesmo por você você está desperdiçando ali parte do seu tempo, do seu esforço você está desperdiçando energia está desperdiçando inclusive o seu bem-estar sobretudo o seu bem-estar porque quando você se doa demais para a pessoa e não tem isso de volta não tem a devida retribuição acaba causando mal-estar você fica mal, fica triste fica pensando, puxa vida, mas eu faço tudo por essa pessoa e a pessoa não retribui nunca retribui ainda fica dando sinais de que está insatisfeita apesar de tudo que eu faço olha, esse tipo de relação é muito desgastante então você tem que superar isso você tem que aprender a se desprender desse tipo de relacionamento nos negócios, na sua família, entre os amigos não tem sentido você se manter numa relação desgastada sem ter a devida reciprocidade porque isso enfraquece qualquer projeto que você tenha na sua vida pessoal ou na sua vida profissional então se você quer crescer a sua empresa se você quer crescer o seu negócio se você quer prosperar em algum projeto pessoal ou algum projeto profissional não perca tempo com esse tipo de pessoas eu passei por muitas situações na minha vida em que investi tempo, investi esforço em pessoas que nunca retribuíram aquilo que na verdade não me deram crédito o crédito que eu achava que eu merecia talvez isso possa estar acontecendo com você também as pessoas simplesmente não dão crédito aquilo que a gente quer fazer e quer envolver a pessoa nesse projeto e a pessoa simplesmente não se envolve olha, lembre o seguinte ninguém é obrigado a saber o legado que você está construindo ninguém é obrigado a saber que império você pode estar construindo eu conheço pessoas que construíram verdadeiros impérios e que não foram levados a sério no início de suas carreiras e hoje essas mesmas pessoas que não deram o devido crédito hoje procuram aquelas pessoas que foram ignoradas no passado quando na verdade já é tarde demais então procure criar conexões com pessoas que podem agregar valor à sua vida que podem agregar aos seus projetos não ignore não ignore ninguém você nunca sabe qual é o projeto de vida daquela pessoa você não sabe onde aquela pessoa é capaz de chegar e quando você ignora aquela pessoa você pode estar ignorando uma grande oportunidade para você no futuro então jamais ignore ninguém porque você não sabe que legado a pessoa está construindo você não sabe qual império ela está construindo e por outro lado não perca tempo com pessoas que não lhe dão o devido crédito não perca porque essas pessoas não merecem vão construir as suas próprias vidas longe de você e assim você consegue dedicar o seu tempo e o seu esforço aos seus próprios projetos aquilo que você tem como propósito na sua vida ao invés de ficar perdendo tempo e energia com quem nunca vai retribuir todo o seu esforço toda a sua dedicação então esse era um papo que eu queria ter com você que é consultor você que acompanha a gente aqui no canal que acompanha nas redes sociais porque é um desabafo para mim mas eu sei que é inspiração para muitos jovens que estão começando aí nas suas carreiras ok? um grande abraço uma semana abençoada para todos vocês e até a próxima um grande abraço